Armou. Todos puseram instrumentos na posição. Ah, mas onde é a resposta? Como é a respiração? Vou dar um exercício aqui. Preparar de frente ao orquestra. Todos têm que estar te vendo. Não vou nem falar disso agora. Põe aqui o prelevare. Põe o gesto inicial. E aí você vai respirar. Respira junto. Respira. Eu sei que muita gente já ouviu falando isso. Mas muitas das vezes eu ouço. Muitas das vezes o que eu já aprendi. Por quê? Aprendizado é por imersão. A repetição, a repetição, a repetição. Você vai fazer a sua orquestra emergir. Muitas vezes eu vou fazer o que eu já aprendi. E aí você vai fazer o que você já aprendi.